Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a genética dos reversos, esse macho aqui tá parecendo um clear, mas ele não é, é que tem uma pena branca em cima da mancha dele ali ó, conforme ele se mexe dá pra ver um pouquinho, ele é um reverso, tá bom? E eu tenho essa fêmea aqui, reverso, canela, pérola, o macho ele é portador de canela, o que nós vamos falar sobre a genética dos reversos? Tem muita gente que tá confundindo reverso com arlequim, se vocês repararem ó, o reverso tem a mancha só nas aves, vocês tão vendo? Essa é uma ave reverso, uma ave arlequim, ela tem a mancha no rosto, ela tem a mancha no peito ó, esse aqui é um arlequinho, essa aqui é um arlequinho, onde mais eu tenho arlequinho aqui? Esses aqui são arlequinhos ó, tá? Então não tem como confundir um reverso com um arlequinho, outra coisa é, pra ave ser considerado reverso também, a genética dela, o sangue dela tem que vir de uma linhagem de calopsitas reversas. O que isso significa? Tem muito criadouro que tem filhote que ele considera reverso, só que os pais são arlequinhos, tá? Esse casal aqui é um exemplo disso, esse casal ele dá filhotes arlequinhos muito limpos, que se eu mostrar uma foto, eu vou até deixar uma foto aqui do lado se eu achar o filhote, filhotes, muita gente vai falar que é reversa, gente, é uma ave reversa? Não! O porquê ela não é uma ave reversa, mesmo tendo as costas bem marcadas? A mãe é arlequim e o pai é arlequim. Então esse filhote, se você colocar ele com um reverso, ele não vai dar filhotes reversos, porque o sangue dele é de arlequim. Esse casal são reversos, filhos de reversos, então eles são considerados aves reversas, eu não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês direito. Então mesmo que esse casal dê um filhote reverso sujo, o que seria um filhote reverso sujo? É um filhote bem marcado, bem marcado assim, com muita marcação, entendeu? Com manchas. Ele ainda seria considerado uma ave reversa por causa da linhagem dele. Essa ave reversa suja vai dar com certeza filhotes reversos limpos, por causa dos pais. Então se você for comprar, se alguém for te vender uma ave reversa, uma calopsita reversa, peça pra ver os pais. Porque um filhote reverso, mesmo que sujo, tem que ser filho de reversos e não filho de arlequim ou de arlequim com albino, tá bom? Outra coisa também pra você não estragar a genética da sua ave reversa, não cruze ela com albina, tá bom? Porque você vai sujar o sangue da sua ave, essa ave vai ter tanto filhote albino quanto filhote reverso, não é legal. Uma calopsita reversa dá filhotes reversos. O vídeo de hoje foi esse, se vocês tiverem aí alguma dúvida, deixa nos comentários, que assim que eu tiver um tempo eu respondo, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí embaixo pra receber as próximas notificações. Segue a gente também lá no Instagram, é arrobaversariodasavos no Instagram. Ele é muito mais atualizado do que aqui no YouTube, tá? E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E aí